Agora, presta atenção nessa história dos bandidos que armaram uma emboscada por um motoboy aqui de São Paulo. Gaginale, como é que foi isso? O que eles fizeram? Eles entraram em contato com uma loja como se fossem clientes. Pediram um orçamento, fizeram o orçamento de dois celulares. E aí eles marcaram um ponto pra entrega. Quando o entregador chegou, ele descobriu que não tinha comprador nenhum. Ele foi rendido por dois ladrões que sabiam dos celulares, porque tinham feito a encomenda, e acabaram roubando os aparelhos. Peraí, era pra pagar durante a entrega? É isso? A loja manda pro cliente pagar quando ele recebe? Não, mas eles queriam os aparelhos, né? Eles queriam roubar os aparelhos. Mas é por isso que eu tô perguntando, como é que ele tirou esses aparelhos da loja? Ele ia fazer o pagamento... Não, o recebimento? E iria roubar os aparelhos também. Deixa eu ver a reportagem, põe no ar. As imagens mostram o momento em que o motoboy chega ao local marcado para entrega de dois celulares. Enquanto ele abre a bolsa para pegar as mercadorias, dois criminosos se aproximam em uma moto. O garupa puxa uma arma e aponta para o entregador. Ele vai direto para a bolsa e com dificuldade rouba os aparelhos. No final, o ladrão pega a chave da moto da vítima e a dupla fode do local. Lucas trabalha como entregador há dois anos e nunca tinha passado por uma experiência dessa. E quando chegam pessoas assim para poder tirar algo da gente, a gente não se sente bem, né? A gente se sente muito surpreendido, ainda mais com o poder de arma de fogo. A gente se sente entre a vida e a morte, entre a cruz e a espada, né? Mas a suspeita é de que toda a ação tenha sido planejada e que os criminosos montaram uma emboscada para Lucas. O suspeito teria entrado em contato com a loja por meio de um aplicativo de mensagens e demonstrou interesse em dois celulares. Bruno, o dono da loja, foi quem fez toda a negociação. Ele respondeu com os detalhes sobre os aparelhos. E ele foi falando tudo certinho, quanto que era parcelado, ele foi fazendo toda a negociação como uma pessoa normal. A loja fica no interior de São Paulo, em Votorantim. A entrega estava marcada na cidade de Ibiúna, que fica mais ou menos a 40 quilômetros de distância. Foi acertado que o pagamento seria feito no momento da entrega. Bruno admitiu ter sido alertado por um colega antes de fechar o negócio, mas decidiu confiar. Um colega nosso aqui de trabalho falou, não vá, é golpe. Mas a gente insistiu, achando que era normal, porque a gente tem várias entregas e sempre dá certo. Dessa vez não foi dessa maneira. Pouco tempo depois do assalto, a verdadeira moradora do endereço chegou ao local. Dois minutos depois ela chegou na casa e perguntou o que era na frente da casa dela. Falei, era para entregar um celular, só que eu acabei de ser assaltado. Eu acho que o endereço que passaram é um endereço falso. Ela é, porque está no nome de quem? Aí o nome do suposto cliente do golpe não existia, não morava naquela casa. A mulher entregou as imagens da ação ao Lucas, que registrou um boletim de ocorrência. O prejuízo foi de cerca de R$ 5.400. Tanto o dono da loja quanto o motoboy garantem que vão redobrar os cuidados com vendas pela internet. Tenha mais cuidado, um critério um pouco mais evoluído nisso, para ninguém tomar prejuízo. Nome da pessoa, CPF, pedir um valor, nem que seja R$ 200, R$ 300 adiantado, mesmo assim, porque você tem uma loja, tem um nome a zelar, as pessoas, na maioria das vezes, te conhecem pelo seu trabalho. Você entendeu? É aquilo que eu falei, viu, Gardinário? Porque eles ligaram para a loja e combinaram que iriam pagar no recebimento. Ó, vem cá, você tem um celular assim, 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 assado. Eles negociaram quanto ficaria o celular, o bandido, para passar um ar de credibilidade de ordens. Não, eu vou pagar em tantas vezes no cartão, beleza? Beleza, então manda dois aparelhos. E aí, quando ele chegou para entregar os aparelhos, é que os bandidos roubaram o que eles queriam. Exatamente. Então, quer dizer, a loja não pode fazer isso, né? Mais uma dica de segurança aí. Vai mandar aparelho para pagar na entrega? Verdade, passar. Em geral, você paga só o frete, né? Paga só a corrida e não o aparelho em si, que o valor é muito alto, né? Até porque se o cara tem cartão de crédito, faz ele pagar online, não tem por que passar na maquininha na entrega. Verdade.